Oi, gente! Olá, alunos do sexto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. É um prazer revê-los. E já convido todos vocês a verificar qual será o nosso conteúdo de hoje. Vem comigo! Então, hoje é a nossa aula 223 de Educação Física e o nosso conteúdo será Jogo de Tabuleiro Xadrez. E eu já vou perguntando para vocês. Vocês sabem que jogo é esse? Conhecem um pouco da história? Quais são as suas regras? Quais são os benefícios para os seus praticantes? Se vocês não sabem, não tem problema, porque vocês vão aprender hoje. E quem já sabe, vai reforçar aí os conceitos e os aprendizados a respeito do jogo de xadrez. Muito bem! Vamos lá, então, aprender um pouquinho a respeito do xadrez? Então, já observem aqui o nosso cenário. Eu estou num tabuleiro e essas que vocês estão vendo aqui na frente e aqui atrás são as nossas peças de xadrez. Então, de acordo com alguns historiadores, o xadrez, ele se deu, a sua origem veio através de um jogo antigo chamado Chaturanga. Certo? Bom, vamos prosseguir. E aí, qual seria o objetivo desse jogo? Vem comigo. Bom, primeiro, que o nome da pessoa que pratica o xadrez é Enxadrista. Então, o objetivo desse jogo é que o Enxadrista precisa movimentar suas peças de maneira que ele consiga deixar o rei adversário sem saída, ou seja, checkmate. Então, o objetivo do jogo é o quê? Colocar o rei adversário em checkmate. E aí, o que que acontece? Finaliza o jogo. E pra isso, cada peça ali que o Enxadrista tenha, o seu poder, tem uma função. Vamos ver quais são? Muito bem! Então, observem aqui as nossas peças. Nós temos o nosso peão. Opa, desculpem. O nosso peão, que vocês vão já saber algumas características deles. Nós temos as torres, os cavalos, nós temos os bispos, o rei e a rainha, né? A dama e o rei. Certo? E cada um deles tem um movimento, uma captura e uma função dentro desse jogo. E é o que nós iremos falar agora. Começando pelos peões. Então, só pra vocês saberem, os peões, eles são oito, tá certo? Eles ficam logo ali na frente de todas as outras peças. Os peões, eles movimentam-se pelas colunas, uma casa de cada vez. Mas caso ele se encontre na posição inicial, ele pode optar por avançar duas casas. E a captura dele é feita na diagonal. Então, isso é importante a gente lembrar. O peão, ele movimenta indo pra frente, mas ele só pode capturar aonde? Na diagonal. Vamos ver aqui o nosso tabuleiro. Muito bem! Então, observem aí. Bom, antes de falar sobre as peças, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Professora, como é que eu organizo o meu tabuleiro? Lembrem-se, a primeira peça sempre vai estar dentro de uma casa branca, tá bom? Então, aqui ó, a gente começa pelas torres. Do nosso lado direito, tem que ter uma casa branca. Então, a gente começa colocando as torres na lateral. Logo depois, nós temos os cavalos, os bispos, né? O rei e a rainha, certo? Só organizar aqui pra vocês, observarem um pouquinho melhor, tá? Então, cada um deles vai ter um movimento e uma forma de capturar. E como eu falei pra vocês, o nosso peão, ele vai só se movimentar pra frente, né? E vai capturar na diagonal. Então, eu vou pegar um peão aqui, ó. Ele, na sua primeira jogada, ele pode andar uma ou duas casas. E ele só pode capturar na diagonal. Ou seja, se tiver uma peça aqui desse lado, ele pode capturar. Mas vamos supor que essa peça está aqui. Ele não pode, porque ele não captura pra frente. Ele só captura na diagonal, certo? Então, esses são os nossos peões. Vamos prosseguir. Próxima peça é o cavalo. Esse tem um movimento interessantíssimo, tá? Ele movimenta, se captura fazendo o formato de um L, tá? E ele pode ir pra todos os sentidos. Então, nós temos aqui os nossos cavalos. Vou pegar aqui, cavalo branco. Vamos supor que ele começou aqui. Então, ó. Ele pode ir pra frente, ir pro lado direito ou pro lado esquerdo. Ou ele pode vir pra cá, direito e esquerdo. Ou ele pode... Opa! Pra cá ele não pode, porque tem aqui as outras peças. Mas ele pode vir pra esquerda, pra frente, pra trás, certo? Então, dependendo de onde ele estiver, ele pode se movimentar. E pode mais. Pode saltar sobre outras peças. Tá bom? Então, esse aqui tem um movimento interessante. Vale a pena a gente saber o movimento de cada um deles. Prosseguindo, nós temos o bispo. Dois bispos, né? Bom, os bispos, eles têm uma movimentação fácil. Eles movimentam-se nas diagonais quantas casas estiverem livres na frente dele, tá? E ele vai capturar da mesma forma. Então, vou pegar aqui o bispo branco. Vamos supor que ele está aqui. Então, ele pode vir pra cá, ele pode vir pra cá, ele pode descer, tá? Desde que seja o quê? Na diagonal. Certo? Prosseguindo, nós temos as torres. Elas movimentam-se e capturam pelas colunas horizontais e verticais também, quantas casas quiser. Então, a torre está aqui no cantinho, ó. Vou puxar ela aqui pro meio, só pra vocês verem como é o movimento. Pode ser na vertical, tá? Pode ser na horizontal. Então, eles capturam da mesma forma que se movimentam, certo? Prosseguindo, outra peça que nós temos é a rainha ou dama, tá? Ela movimenta-se e captura pelas colunas horizontais ou diagonais. Quantas casas você desejar ou quantas casas estejam livres, né? Porque se o teu objetivo é capturar uma peça, tu vai ter que parar onde tu capturou, tá? Então, a gente vai pegar aqui a nossa rainha. Ó, lembrem-se, a rainha, ela sempre vai estar na casa da mesma cor que ela. Então, vamos só fazer uma mudança aqui? Muito bem. Ok. Então, olha só. A rainha, ela é uma das peças mais poderosas dentro do jogo de xadrez. Vocês sabiam disso? Por que, professora? Porque ela pode ir em qualquer direção, quantas casas ela quiser. Ou seja, vamos supor que não tivesse essa peça aqui. Se ela quisesse pegar aqui o nosso peão, ela poderia. Porque, olha aqui, certo? Diagonal. Ela pode se movimentar na diagonal. Só que tem que observar bastante para não perder a sua peça mais poderosa. Prosseguindo, vamos lá com o nosso rei. Essa aqui é uma peça importantíssima. Lembrem-se, a partir do momento que essa peça sai do jogo, isso quer dizer o quê para a gente? Que o jogo acabou, tá bom? E o melhor é quando a gente captura, quando a gente dá cheque e mate no rei adversário, e não quando é no nosso, tá? Então, o rei, ele também vai se movimentar em todas as direções, mas apenas o quê? Uma casa por vez, diferente da nossa rainha. Então, eu vou pegar aqui o nosso rei, vou pôr aqui em cima. Ele vai poder ir em todas as direções, mas apenas uma casa por vez. Certo? Então, olha só. É importante, quando a gente está iniciando no xadrez, é importante primeiro que a gente saiba reconhecer essas peças. Além de reconhecer essas peças, é reconhecer os seus movimentos, a forma como ele se movimenta e a forma como ele captura. E depois a gente vai aprofundando aí os nossos conhecimentos sobre as jogadas especiais. O importante, nesse primeiro momento, é treino. É treinar o movimento de cada peça e lembrar disso na hora do jogo, tá bom? Depois que você vai treinando, você vai aprendendo e vai aprimorando a sua forma de jogar. Bom, vocês viram aí os movimentos, as capturas. Agora eu quero dizer para vocês quais são os benefícios de se jogar xadrez. Vamos lá? Bom, assim como todo, qualquer outro esporte, qualquer jogo de tabuleiro, o xadrez também possui aí os seus benefícios. Vamos ver quais são. Primeiro, maior desenvoltura ao tomar decisões. Até porque lá na hora do jogo você precisa tomar uma decisão. Então, você vai ter ali maior desenvoltura. Próximo, treinamento do pensamento crítico. Você vai olhar a jogada e vai ter que saber o que tem que fazer, tá bom? Isso é com o tempo. Prosseguindo, nós temos maturidade intelectual. Logo a seguir, poder de análise de consequências. Ei, esse benefício é interessante. Sabe por quê? Quando você está jogando xadrez, além de você fazer o seu movimento, você já tem que prever o movimento do teu adversário. Isso é interessante, porque a partir do teu movimento, tu pode levar o jogo à frente ou tu pode destruir o jogo ali mesmo, no caso, a sua jogada, né? E do seu adversário também. Outro benefício é o aumento da disciplina. Olha que interessante. Próximo, nós temos as responsabilidades das ações, né? Como eu falei para vocês, na hora que você está jogando, você é responsável ali pelas suas ações. Lembrando que você pode fazer, você pode ganhar, ou você pode perder de acordo com as suas escolhas. Habilidade de antecipação, que eu falei para vocês anteriormente, né? Você tem que prever a jogada do seu adversário. Nós temos o que mais? A melhora do raciocínio lógico, podemos prosseguir. Aumento da criatividade e da concentração também. Para jogar xadrez, você precisa estar concentrado, de olho na sua jogada e do seu adversário também. O próximo é o aumento da capacidade de planejamento e organização. Trabalha a questão da paciência e do respeito ao adversário. Interessante, né? Olha só a quantidade de benefícios. Bom, e muitos estudos e pesquisas apontam que praticar xadrez não tem uma idade correta. Ela faz bem para todas as idades, sejam crianças, jovens, adultos e idosos. É só vocês lembrarem dos benefícios que esse jogo de tabuleiro proporciona aos seus jogadores, que são chamados de quem? Em xadristas. Não esqueçam, certo? E assim como qualquer outro jogo de tabuleiro, o xadrez possui suas regras. E eu trouxe para vocês as regras gerais, certo? Que são aquelas que a gente tem que saber desde ali do primeiro momento que a gente entrar em contato com esse jogo. Primeiro, o lance inicial sempre, escutem só, sempre será com as peças brancas. Tanto é que no início de um jogo, o que acontece? Um sorteio para saber quem é que vai ficar com as peças brancas e quem ficará com as peças negras. Por quê? As peças brancas, elas sempre irão iniciar um jogo. Não esqueçam disso. Bom, prosseguindo. Cada jogador efetua uma jogada de cada vez. Certo? Isso aí já ficou claro para vocês, né? Se eu sou das brancas, eu jogo uma vez. O meu adversário, que é das negras, joga outra vez. E assim, nós vamos jogando até chegar ao objetivo principal do jogo. Próxima regra é que as peças não poderão saltar sobre as outras, com exceção de quem? Do cavalo. Olha aí, ó. Já vai fixando. O cavalo, ele pode saltar sobre outras peças. Ele tem um movimento em formato de L. Já guarda aí essas informações sobre o cavalo. Próximas regras. Não é permitido que se coloque o próprio rei em cheque. O que seria o cheque? Seria colocar o rei em perigo. Não é permitido, viu? Por isso que tem que prestar atenção na jogada. Próxima regra é quando o rei estiver em cheque, este deve ser protegido. E tem algumas formas de proteger o rei que vocês vão aprender nas próximas séries, tá bom? O importante agora é saber como movimentar essas peças no tabuleiro. Outra regra é que se tocar em uma peça, você deve fazer o lance com ela. Ou seja, se eu toquei lá no meu peão, eu tenho que fazer o lance com ela. Não tem essa não, de ah, pensei melhor, eu vou pegar ali a torre, eu vou pegar o cavalo ou o bispo. Não. Tocou na peça, vai em frente, faça o lance. Por isso que atenção antes de tocar em uma peça, tá bom? Próximo. Não é permitido a volta de lances, que é o que eu falei pra vocês. Tocou na peça, tem que ir. Não tem mais pra onde voltar, tá? Toquei aqui no meu rei, tenho que levar o rei. Se eu toquei na minha dama, na minha rainha, tenho que levar a rainha. E assim, relacionado a todas as outras peças. Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do xadrez, né? Que vocês pratiquem aí na casa de vocês. Agora eu convido todos a ficarem de olho aí na nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, então nessa atividade eu trouxe três questões... Opa, três não, desculpem. Duas questões pra vocês analisarem e responderem, tá bom? Então observem bastante, relembrem o que a gente aprendeu na nossa aula e participem aí no nosso chat. Daqui a pouquinho eu volto pra corrigir junto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto